Não me julga, não me traga estresse Melhor ser amigo do que um algo a mais Meu Deus que todas as lágrimas se tornaram um sorriso Mais um brinde, paz, saúde na vida do pai Não quero ser uma vida que segue Que eu vou levando minha vida em paz Tio de namorada, tô vivendo as revoadas Moça puta tá pelada na cama Venha aqui, agora é sua Me mostra que esse corpo ele não tá de brincadeira Que toda essa boca preenchida e rosada É sexo a noite inteira Te deixa arrepiada, sua pele tá molhada Baby se tremendo toda Aguço seu cabelo olhando bem nos seus olhos Mas quero te deixando louca Essa minha vida de artista Não temos hora e nem lugar Se eu te quero hoje quer ser minha Minha beat vem se acabar Necessito de uma terapia Pra que isso minha menina? Me magoa que eu mudo de vida Tô vivendo outro patamar Bola mais um beck que vai sair o som Pro beat do Murilo da LT tá muito bom Se lambuzar nesse som que é hit Nesse som que é hit Se tá bem gostoso pro patrão Joga bota o shorts nesse seu rabão De chanel vem cor de rosa no batom Balança pros maluqueiro chique Maluqueiro chique Vai rebolando no meu refrão Bola mais um beck que vai sair o som Pro beat do Murilo da LT tá muito bom Se lambuzar nesse som que é hit Nesse som que é hit Se tá bem gostoso pro patrão Joga bota o shorts nesse seu rabão De chanel vem cor de rosa no batom Balança pros maluqueiro chique Maluqueiro chique Vai rebolando no meu refrão Não me julga, não me traga estresse Melhor ser amigo do que um algo a mais Meu Deus que todas as lágrimas se tornaram sorriso Mais um brinde pra saúde na vida do pai Não quero ser uma vida que segue Que eu vou levando minha vida em paz Cheio de namorada, to vivendo a zevoada Moça puta ta pelada na minha cama Cada palavra, meu Deus, cada gesto Algumas atitudes fez mudar meus pensamentos Cada melodia, te fiz vários versos E a vida de artista pra namoro não dá certo Não me julga, não me traga estresse Melhor ser amigo do que um algo a mais Meu Deus que todas as lágrimas se tornaram sorriso Mais um brinde pra saúde na vida do pai Não quero ser uma vida que segue Que eu vou levando minha vida em paz Cheio de namorada, to vivendo a zevoada Moça puta ta pelada na cama Venha, que agora é sua Me mostra que esse corpo ele não ta de brincadeira Que toda essa boca preenchida e rosada Essa é que sua noite inteira Te deixa arrepiada Sua pele ta molhada, baby se tremendo toda Pagouça o seu cabelo olhando bem nos seus olhos Quero te deixando louco Bitch do Murilo deve tentar muito bom Vai não me liga, não enche meu saco Esvazia a pica da minha porra, tu dá minha porra de salto Depois tira esse lindinho vestido da prada De se bobear vai virar vestido Marca a pelada sem calcinha Entra na manhã me blue, arranca o teto Troca o pelo teto azul E assim é melhor o céu tá perto de você Eu tô do seu lado e não na TV Calma gata, não se assusta, só te faço uma pergunta Quero saber qual é a sua, um milhão Toma sua puta, não tem como você me negar com toda minha grã De Miami blue fui pra Miami, fui pra Barcelona Tá me convidando, me ligando pra me dar E eu te respondendo perguntas e é solteira Se ficar comigo eu mesmo vou esplanar Faz foto no feed da bunda da Globo, beleza Cariana, dry, estou fumando raca Que eu gabo e meu produtor já deixou na bala Cinco baseado, enrolado, bolado E ver você do meu lado, rebolando, pelada De Miami blue, vou buscar meu filho dana Aqui no Jardim no portal Brasil, tá roubando a cena De Miami blue, tô roletando pela frente Todas essas putas não param de me ligar Sabe que a quantia que eu tenho na minha conta É suficiente pro seu sorriso comprar Tô bebendo mesmo, cê me disse quem diria Eu te avisei que o mundo ia girar Troca de equipe a cada seis mulheres por dia E vem dez piranha pedindo pra vim sentar E vem dez piranha pedindo pra vim sentar Calma, data, não se assusta, só te faço uma pergunta Quero saber qual é a sua, um milhão, toma sua puta Não tem como você me negar com toda minha grã De Miami blue fui pra Miami, fui pra Barcelona Tá me convidando, me ligando pra me dar Eu te respondendo, pergunto se é solteira Se ficar comigo, eu mesmo vou esplanar Faz foto no feed da bunda da blue, beleza Cariana, drag, tô fumando raca Que eu gabo e meu produtor já deixou na bala Cinco baseado, enrolado, bolado E vê você do meu lado, rebolando, pelada De Miami blue, vou buscar meu filho dana Aqui no Jardim no portal Brasil, tá roubando a cena De Miami blue, tô roletando pela frente Todas essas putas não param de me ligar Sabe que a quantia que eu tenho na minha conta É suficiente pro seu sorriso comprar Tô vivendo mesmo, cê me disse quem diria Eu te avisei que o mundo ia girar Troca de equipe a cada seis mulheres por dia E vem dez piranha pedindo pra vim sentar E vem dez piranha pedindo pra vim sentar Eu te avisei que o mundo ia girar Eu te avisei que o mundo ia girar Não para mim negar Eu te avisei que o mundo ia girar Sou meu ar e confesso que eu te deixei de lado Se for minha filha eu não confiei, o preço eu pago E você não confia em cada palavra que eu falo A gente na cama, só boda a balança Nossa equipe pôr no carro, quebrou meu saco Sabe que na trans eu te deixo meu sapato Você fica brava, sou só esvazio, eu sago Confia minha fama, tem só falta grana Se cada vez que eu te chamo, não sabe se é saudade Se eu aceito o convite, vai chegar no fim da tarde Que toda vez que eu te chamo, pra gente fumar um ice Minha bebê vai morando, horas de rase e sua vibe Se toda vez que eu te chamo, não sabe se é saudade Se eu aceito o convite, vai chegar no fim da tarde E toda vez que eu te chamo, pra gente fumar um ice Minha bebê vai morando, horas de rase e sua vibe Nesse fim de semana Comunhas amigas, gata da facul Só a gente bacana Quatro gatos top no oleiro azul Whisky pro cana Lama no copo pra comemorar Que a flama E a sua acabou de passar Que graça, beijo nos seus olhos, ponteiro e brilha Vem e o sasmo na sua pupila Vem e seja minha verdadeira amiga Vem e seja minha verdadeira amiga Vem e a seija a minha verdadeira decia Fala na ida Quatro gatos top no oleiro azul Vem e o sasmo na sua pupila Vem e seja meu verdadeira tradicional Eu só sei que faz a minha psicologia Através daquela pena é a minha Ela não entregou pro pai Digo que eu quero mais, vai atrás, vai Cada vez que eu te chamo Não sabe se é saudade Não se aceita o convite Mas chega no fim da tarde E toda vez que eu te chamo Pra gente fumar um ice E a bebê vai volando Hoje em dia só vai ver Que tudo dá pra te chamo Mas chega no fim da tarde E toda vez que eu te chamo Mas chega no fim da tarde Mas eu te chamo E a bebê vai volando Mas a minha é saudade Sa minha é E a minha é saudade Sa minha é saudade E a bebê vai volando 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 Eu tô vivendo uma cena, virando uma pessoa diferente, mas fica de inteligência Se Deus eu dou, então bola pra frente, cantar foi minha consequência Recalcado não vem me tirar, porque de tudo que eu passei sei que você não vai passar Se o seu desejo é me incomodar, meu desejo pra você é muita para de acabar Recalcado que quer me tirar, porque de tudo que eu passei sei que você não vai passar Se o seu desejo é me incomodar, meu desejo pra você é muita bala de real car Olha o conforto do banco, banco do meu carro, vejo a pitada, estressona, não come mais Eu vou tirar corte, hoje agora vai te machucar Tô te amando hoje, minha cama vai quebrar Eu tô vivendo, eu tô vivendo um sonho Me desculpa, não tem como acordar Só quando, quando vem o pesadelo O desespero, essa hora ele te faz chorar Só vem noite quebrada, não acorda o errado Aciona, acerta a cara que você vai se encontrar Na justiça da favela, não tá de mentir, não falha do pescoço pra baixo Cai o osso do canalha Quem tá de frente é meu nome, mas bem longe do meu pé Tem muito sujeito homem, não corre em dia ou qualquer Sério crime não importa, o importante é acordar Tá no giro pros amigos, só o espiel de fechar Minha família eu quero bem, mas já canso de chorar Hoje a nossa alegria que diriam tentar Tô vivendo uma vida lá em outro patamar Tem muito invejoso que não para de bovar Tô encalcado que quer me tirar Porque tudo que eu passei ce que você não vai passar Seu desejo é me incomodar Meu desejo pra você é uma bala de hacker Tem muito recalcado que quer me tirar Porque tudo que eu passei ce que você não vai passar Seu desejo é me incomodar Meu desejo pra você é uma bala de agar Viver e lembrando da minha família Na alma sempre levo no coração Escola na aula, infância da vida Essa vai pros diretores que me julgaram Tô na minha meta, no meu dia a dia, no meu corre Tô no meu verapão, pra aquele profeta Que diz quem diria, quem diria a sua filha Eu vi meu sol no caminho certo Já fui do errado, eu mais sem ter um erro No crime e no fré, o meu progresso Toda minha caminhada, sem ter um erro Sem dar um pé, o meu destino Nunca foi traçado, destinado a ser um bom pai Sei que é difícil criar minha filha Nesse mundo louco demais Me uso de exemplo Viver e reflexo pelas águas Que todos os meus momentos Graças a Deus, viro risada Dê mais valor pra sua vida Quanto tá valendo pra sua alma É de graça, me uso de exemplo Viver e reflexo pelas águas Que todos os meus momentos Chegando estrelas de alegria Já viraram maxi Tudo o suprimento Graças a Deus, viro risada Dê mais valor pra sua vida Quanto tá valendo pra sua alma É de graça, ficar incomodada Que eu tô no seu certo Seguir a eco, a cada vez é meu progresso Fala mal mesmo, bosta Eu não ligo pra nada Saco a rapa de uma porra desse estilo certo Esse tiro de balabra da porra da leite Se a cara passa o server vai me safalar O meu som tá tocando Entrando na sua mente Encantado, não tem como se incomodar No caminho certo, já fui do errado Mas sem ter um erro no cano Meu progresso, toda minha caminhada Sem ter um erro, sem dar um pé O meu destino nunca foi troçado Destinado a ser um bom pai Sei que é difícil criar minha filha Nesse mundo louco demais Me uso de exemplo Viver e reflexo pelas águas Que todos os meus momentos De tristeza e alegria Já viraram maxi Todo sofrimento Graças a Deus, viro risada Dê mais valor pra sua vida Quanto tá valendo pra sua alma É de graça, me uso de exemplo Viver e reflexo pelas águas Que todos os meus momentos De tristeza e alegria Já viraram maxi Todo sofrimento Graças a Deus, viro risada Dê mais valor pra sua vida Quanto tá valendo Sua vida e de graça Viver e reflexo Tô loucão de MD E elas querem jogar E o Kevin bota pra pôr E o Kevin bota pra pôr E o Kevin mandou chamar Todas elas peladas Só pensa em sentar Na calcinha pra gana Ela se perde, então tome Ela é minha ex Sabe muito bem Amo uma droga, eu adoro uma evoada De gastar de cem Olha o superman Pula e sai, deixa todo mundo aqui dessa casa Tô muito feliz Porque eu amo a minha vida O dia tá claro e eu não saio do motel Água de batido, TMD na sua língua Acabei de comentar uma caixa de mel Vida louca que não dá nem pra acreditar Que vida de filme me chamaram de Neymar O meu passeado que me deu foi Zip Dog Eu coloco ela pra sentar na minha glock A minha mente é fete, hoje tô bafurando De sua escada vejo pedrinho transnando Salto em vagabundo, mas achei de puta Tá cachorro louca de cota e se joga a bunda Amo o VK, moleque de vila Todas puta paga, vamo curtir uma príncia Ligo meu gordinho que é uma evoada Vai ligar no Gabi, manda ele trazer o rack Nasce, me dá mais e uma paga de MD Vou fazer uma blue e que amador foi o gatão Sabe confirmar que acabou de chegar o gelo Tá na hora da outra pra dancar, fica loucão Só que eu gasto mesmo uma cota Eu tô fazendo do dinheiro Pede pro rapaz comendo a droga Encomenda droga, encomenda pro meu filho pinto Só fugir, de verdade tá suave Eu gasto todo inverno, DJ tá me enganando na minha conta Fiz o hit agora, e meu Deus eu tô agradecendo Se eu tô contigo, não ligo, não tô ligando pra nada Só verdadeiro amigo, quem não é, não tá com nada Vem afetar de bandido, chama mais uma garrafa Vem lançar através do litro de droga, mais 20 bala Chama sua puta de luxo, vou ligar numa mandraka Eu tô subindo um vaso, sou cafetão da Kiara Meu Deus, perdoa o menino, maluqueiro de quebrada Que minha vida e rotina combina com o invoado Se eu tô contigo, não ligo, não tô ligando pra nada Só verdadeiro amigo, quem não é, não tá com nada Vem afetar de bandido, chama mais uma garrafa Vem lançar através do litro de droga, mais 20 bala Chama sua puta de luxo, vou ligar numa mandraka Eu tô subindo um vaso, sou cafetão da Kiara Pelo perdão, menino, maluqueiro de quebrada Que minha vida e rotina combina com o invoado Aulas, meu sócio Tô pra negócio Tá expandida e excitada na minha Sela, senhor bota Louco nato no rolê Mando o gambé se fuder De nave, ultrapassa a BD Só na caça das bebês Toda se posiciona e joga a bunda Vira o baile de favela Botão em barra a funda Combo de whisky lá pra elas ficam malucas Já comi a primeira, vou partir pra segunda De flash, ruim, tô longe, amê As tarada não se segura Jogando o seio em mim Lá pra não acabar Geral brisando na brisa dos manos Se acabar, nós manda buscar Elas ficando, o arco fatinando Vira a bunda, já sei quedar Revoada pode apitar, todas elas podem avisar Elas não querem te provocar Lá pra MD, tudo tempo a nós somar Elas mamam o clã Querem fuder com bonde até de manhã Duas loucas, pipando maçã Revoada no motel, tiro o sutiã Paras quieto, só as mãos Tirando o cano, calcinha pro gong Elas pedem tão tome Brinquedo enorme, nós chota gigante Elas mamam o clã Querem fuder com bonde até de manhã Duas loucas, pipando maçã Revoada no motel, tiro o sutiã Paras quieto, só as mãos Tirando o cano, calcinha pro gong Elas pedem tão tome E tudo enorme, nós chota gigante DJ Leozinho Só Chris, só dance Joga na net, joga no Youtube É o Pablo Divulga Funk Oficial